Foi criada em Rolim de Moura a Coordenadoria de Turismo. Estamos aqui com o turismólogo Edivan Ferreira, que vem falar um pouco mais para nós sobre esse assunto. Bom, foi criada realmente a Coordenadoria Municipal de Turismo, foi incluído no organograma do município. Havia alguns anos que esse órgão tinha sido banido do organograma da administração municipal e agora retornou. Até porque o município está entrando também no mapa do turismo. Então é necessário isso, essa Coordenadoria de Turismo, é necessário o órgão oficial de turismo municipal, como também é necessário o conselho. E não só Rolim de Moura, mas outros municípios da região também estão entrando nesse processo, aderindo ao turismo, porque o turismo no estado está sendo mapeado. O governo federal, juntamente com o governo estadual, estão implantando essa política nacional de valorização do turismo. Então o município já fez a parte dele, que foi criar esse órgão oficial, que é uma coordenadoria. E a partir da criação dessa coordenadoria, nós já estamos na fase de composição do Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente, que é mais uma atribuição que o município tem que cumprir para que o turismo seja, de fato, implementado aqui no município. Então essa coordenadoria está sendo montada e visando assim valorizar tanto o comércio como as ações que acontecem no nosso município. Exato, a coordenadoria já foi criada oficialmente, né? E agora nós estamos em processo de instalação da coordenadoria, que vai ser lá no Centro de Informações Turísticas, aqui no bairro Olímpico. E aí a gente está nessa fase agora de instalação do órgão e daí depois temos outras etapas subsequentes, né? Que é a efetivação e posse do Conselho Municipal de Turismo e depois, aí sim, a equipe de técnico vai elaborar um calendário de ações para o município de Rolim de Moura. Ou melhor, um calendário de atividades para o município de Rolim de Moura contemplando várias ações relacionadas com o turismo. O município de Rolim de Moura é um município que foi considerado, né? Como um município de potencial turístico, ele, Rolim de Moura, é detentor do selo turístico, mas ele ficou um tempo fora do circuito e agora está retornando, né? Com força total. A gente precisa, então, explorar, né? Desenvolver esse potencial que o município tem, porque cada região tem características diferentes, né? Tem um tipo de turismo diferente. E o nosso aqui nós já identificamos aqui, o nosso município, temos um turismo religioso muito forte aqui, temos o turismo de negócios também, o turismo de eventos, o turismo científico também aqui na nossa região é muito forte, muito evidente. Então nós precisamos fomentar essas modalidades que já são evidentes aqui e também potencializar as outras modalidades que a gente reconhece que o município também tem. Então são várias modalidades de turismo que o município pode estar trabalhando e desenvolvendo ao longo do processo.